Agora a gente vai ter um momento muito especial, a gente vai receber aqui pela primeira vez na Exconf, a Handmade Design, que é uma empresa sediada aqui no Brasil, que tem como proposta inovar por meio do design, aliando experimentação, agilidade e colaboração para gerar valor de negócio para clientes. A Handmade agora faz parte da ThoughtWorks e hoje quem estará aqui conosco é a Raquel Lemos, que é Head Product Design da Handmade. E ela vai falar com a gente sobre flexibilidade e criatividade para quebrar os métodos de design. Então fiquem com essa super palestra, Raquel, seja muitíssimo bem-vinda, tanto a ThoughtWorks quanto a nossa Exconf, fique muito à vontade para compartilhar a tela e a sessão é toda sua. Como a Nay falou, eu sou a Raquel, eu sou uma mulher branca, do cabelo curto e escuro. Eu estou usando uma blusa de frio preta, atrás de mim um armário de madeira e na parede ao lado alguns ornamentos em formato de estrela do mar e uma porta fechada. E hoje eu vou conduzir vocês por algumas reflexões que vão passar por esse tema, né? Então, flexibilidade e criatividade para quebrar os métodos de design. E eu já queria começar essa nossa conversa trazendo uma primeira pergunta, assim. Então, a ideia é que a gente pense, assim, quantas vezes vocês já se frustraram por não conseguirem aplicar uma metodologia no dia a dia de projeto? Compartilhem no chat que isso vai ser bem importante e vai ajudar a gente a ir construindo outras reflexões ao longo dessa apresentação aqui. Bom, a primeira coisa, metodologia, ela, de cara, parece um lugar muito seguro quando a gente está falando de um ambiente de incertezas, né? Inclusive, no slide, eu trago uma imagem ilustrativa de uma mão indo ao encontro de outra, assim, quase que como um símbolo de ajuda. A grande questão é que, assim, né? Se apegar ao seguro é realmente muito tentador, né? Em determinados cenários de complexidade, como a gente vive, como trabalha numa consultoria, quando a gente está lidando com as complexidades do projeto, a metodologia, ela parece que oferece mesmo um caminho muito seguro, assim, para tomadas de decisão, né? Principalmente quando a gente está lidando com muitas variáveis ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de tempo de projeto, a gente está falando de recursos diferentes, a gente está falando de muitas expectativas envolvidas, e aí, de fato, se apegar ao seguro é muito tentador. Mas a grande questão é, quando a gente precisa discutir todas as nossas possibilidades no dia a dia, assim, o que vem primeiro nas nossas discussões? O problema que a gente precisa resolver, a gente precisa, enfim, entender e se aprofundar? Ou o método que a gente já conhece, o método que parece que já traz a solução pronta para a gente só avançar no que a gente precisa na discussão? A resposta rápida aqui é, problema vem sempre primeiro, que é a solução, né? O problema, ele tem, é ele que vai trazer para a gente toda a informação que a gente precisa, né? O objetivo que a gente busca alcançar é que dá o contexto para a gente entender quais são as nossas possibilidades, no final das contas, né? E aí, sim, dado que a gente entendeu o problema, entendeu o nosso cenário, a gente está alinhado, de fato, em relação a qual que é o norte desse projeto, enfim, qual é o nosso cenário, aí, sim, a gente parte para o momento de compartilhar, né? O nosso repertório, compartilhar os métodos que a gente já conhece, falar das nossas experimentações. Esse é o ponto. E aí eu queria compartilhar com vocês um ponto de vista especificamente sobre o design, assim. É muito ver o design, de fato, como um processo, como caminho para a gente discutir possibilidades aqui. E eu trago essa maneira de enxergar o design muito porque, em alguns momentos, me vem muito esse pensamento, assim, né? Nem sempre o método como ele está escrito no livro, ele realmente vai se encaixar, assim, no nosso cenário real. Inclusive, é uma coisa que a gente discute muito no ambiente de design, né? Mesmo aquele método que a gente usou num projeto anterior pode não funcionar agora, porque, no fundo, no fundo, a gente sabe que é o novo momento, né? Então, a cliente é diferente, o time é diferente. E mesmo sendo um tema que a gente tem muita experiência e que a gente já fez outros projetos, o cenário é diferente, não tem jeito. E aí, o que funcionou no passado, agora pode não funcionar mais. E é importante a gente estar aberto para isso. O fato é, metodologia e conhecimento estão entrelaçados e é extremamente importante para o nosso conhecimento. Mas como uma base, né? Uma base que ajuda a gente a organizar, de fato, tudo o que a gente tem na mesa. Então, metodologia dá à luz para conceitos e técnicas que vão ser a base para as nossas discussões de alta qualidade, das trocas reais entre os times. Por isso que a gente usa tanto o nosso conhecimento, né? O nosso repertório técnico de outros projetos. E também a gente usa tantos métodos quando a gente fala de, no início dos projetos, por exemplo. Quando a gente precisa validar ou invalidar, né? Alguma iniciativa já nessa fase inicial. Ou quando a gente precisa muito de um apoio mesmo, sabe? Para a construção de hipóteses estruturadas e que sejam possíveis de serem validadas. Para que a gente entenda quais são os caminhos que a gente tem nesse projeto. A metodologia também, ela inspira muito a arquitetura de escolhas e ideias que a gente tem num projeto, né? Então, a gente coloca tudo na mesa e ali a gente vai discutindo para entender qual é um bom caminho para seguir. E tem um ponto que é muito interessante. O que é interessante é que as metodologias também ajudam demais quando a gente está naqueles momentos muito de inércia do time. O apagão literalmente criativo, um apagão estratégico, quando a gente precisa, de repente, avançar. O método surge mesmo como uma mão ali que se aproxima para ajudar a gente, né? E o fato é, né? O conhecimento, ele é vivo. Então, sendo vivo, ele precisa ser alimentado constantemente, né? E manter esse repertório em constante evolução com esses métodos, com as nossas técnicas, enfim, que a gente vai aprendendo ao longo da carreira, é importante para a gente não ter a nossa capacidade de reflexão no final das contas, né? Então, é quase que aos poucos, né? A cada experiência que a gente vai tendo, a cada conteúdo que a gente vai consumindo, a gente vai evoluindo o nosso cinto de utilidades ali para o nosso trabalho no dia a dia de projeto. Só que tem esse ponto, assim, né? Que aprender através da prática, né? Do experimento, ele é muito rico. Porque é aí que ajuda a gente a sair um pouco das padronizações que às vezes a gente cai, né? Uma grande cilada, né? Quando a gente tenta usar as mesmas coisas para resolver problemas diferentes, por exemplo, né? E quando as coisas não costumam acontecer, como a gente tem visto nos livros, assim. Então, se abrir para esse momento de experimentação é importante. Então, entendendo que a metodologia, ela é fundamental para o aprendizado, mas também abrindo espaço para esse exercício da criatividade, né? Da experimentação para a gente colocar todo esse conhecimento em prática e a gente estimular ainda mais o aprendizado, inclusive, coletivo, né? O aprendizado do time. Então, o que muda, de fato, quando a gente começa a entender métodos como caminhos e não como a solução ou como o fim da nossa discussão? A gente olha diferente, né? Para as nossas frustrações. A gente olha diferente, né? Para os nossos problemas, porque elas acabam sendo oportunidades para a gente pensar no novo. Então, quando a gente se abre para a experimentação de métodos e abordagens, inclusive as que são criadas pelo nosso próprio time, principalmente nesses momentos que o tradicional não está funcionando, é que a gente começa a enxergar um valor até diferente, né? Porque adaptar e criar também estimula demais o aprendizado. E aí, por falar em aprendizado e falar em todo esse contexto, né? Da gente olhar para a metodologia de uma forma, não como um fim, mas a gente se abrindo para a experimentação e para o aprendizado, eu vou trazer alguns exemplos aqui de como a gente colocou isso em prática na Handmade e como, às vezes, parte, inclusive, mesmo de uma dor da gente não conseguir aplicar, né? O método como a gente aprendeu, de fato. E aí, o primeiro que eu quero trazer é um projeto que a gente fez em parceria com a MindLab. A MindLab é uma empresa que foi fundada em 94, e ela é líder mundial em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia focada no universo educacional. Então, a metodologia que ela criou já está em mais de mil escolas espalhadas pelo Brasil. Nesse projeto específico, o nosso desafio era criar uma solução que motivasse crianças de uma faixa etária bem específica, de 7 a 11 anos, a continuarem os estudos em casa, né? Então, inclusive, no slide eu trago uma imagem ilustrativa de duas crianças próximas aí dessa faixa etária de 7 a 11 anos, brincando, para representar bem o nosso público. Aqui, o que a gente precisava, no final das contas, né? A gente precisava entender a jornada dessas crianças, para a gente encontrar oportunidades, e aí sim a gente criar essa solução que fizesse sentido para todas as envolvidas. Além disso, uma outra coisa que era muito importante aqui, era a gente entender quais eram os aplicativos que elas usavam durante o dia a dia delas, e como é que elas se relacionavam com eles. Isso ia dar muito insumo para a gente tanto entender possíveis interações que a gente poderia pensar, quanto para a gente ter uma inspiração mesmo na fase de materialização dessa solução. Então, dado que esse era o nosso desafio, a gente entendeu que era o momento de partir para a pesquisa. E aí a gente falhou miseravelmente. Esse é o ponto, assim. Inicialmente a gente tentou uma abordagem bem tradicional de pesquisa qualitativa, né? Com roteiro super estruturado, assim. E foi um fracasso. Esse é o ponto, assim. Foi um fracasso principalmente com as crianças que eram mais jovens, assim. Aqui no slide, eu trouxe uma imagem para representar o sentimento do time, assim. É uma criança que ela coloca uma cadeira de praia na beira do mar, e vem uma onda e derruba, assim, dá um super capote nela. Ela representa demais o sentimento que a gente teve nesse início, assim. Principalmente porque a gente não tinha pensado nisso, mas o fato é que as crianças não se sentiam confortáveis com um adulto que elas não conheciam, né? Fazendo uma série de perguntas. Isso dificultou muito a interação. E mesmo a pesquisa sendo feita em escolas e acompanhadas por pais, enfim, professores, ainda assim elas se sentiam muito desconfortáveis e acabavam não conseguindo se abrir. O outro ponto aqui que colaborou para a nossa falha é que elas tinham muita dificuldade, obviamente, de responder da maneira que a gente tinha estruturado, né? Até porque a gente chegava e fazia perguntas muito diretas, assim. Ah, o que você faz durante o seu dia? Então, elas começavam a falar. Ah, eu acordo, tomo café. De repente, elas traziam alguma coisa que tinha acontecido à noite. Porque isso que era importante para elas, né? E não ali exatamente o que a gente estava perguntando. A questão é, a gente tentou adaptar esse roteiro, a gente mudou a abordagem, mudou o facilitador, mudou uma série de outras coisas, mas mesmo assim a gente não conseguia criar a conexão que a gente precisava para deixar as crianças à vontade, enfim, e ter os aprendizados que a gente precisava. A solução veio da gente buscar alternativas mesmo. Então, uma delas foi entrevistar os tutores dessas crianças para a gente entender como era a rotina delas, encontrar alguns padrões que pudessem ajudar a gente a pensar uma estrutura bem básica, assim, de jornada, e aí, sim, seguir para um próximo passo. Nessa imagem que eu trago no slide, eu tenho uma parte desse trabalho de mapeamento de jornada, então, existe uma linha básica que representa os momentos daquela criança super macros, assim, por exemplo, o momento que ela está no transporte, chegada na escola, durante a aula, e logo abaixo, a gente já foi sinalizando quais eram as ações que elas tinham. Então, por exemplo, quando elas chegavam na escola, elas iam conversar com os amigos e acessavam alguns aplicativos e jogos. Bom, essa construção inicial, ela deu um ensino muito importante para a gente seguir, né, com o nosso próximo passo, né, que era tentar, de novo, conversar com as crianças. Isso, aliado ao processo criativo do time, ajudou a gente a pensar numa proposta de abordagem que talvez fizesse sentido para a gente seguir. E aí a gente decidiu, então, transformar a construção da jornada dessas crianças num jogo, né, literalmente num jogo de cards, onde a gente desenhou esse joguinho, né, pegamos papel ali, imprimimos, tesoura, cortamos tudo e construímos cartas que pudessem ajudar nesse jogo, né, o jogo de construir a sua própria jornada. E aí foi muito interessante, porque, inclusive, isso envolveu demais a cliente que participou ativamente, assim, com a gente. No slide eu trago uma foto que ilustra o momento da equipe justamente recortando ali as cartinhas para a gente montar esse jogo e a cliente ali também com a tesoura na mão. E também eu trago um exemplo do que tinha de conteúdo nessas cartas. Então, a gente colocou nas cartinhas, por exemplo, aplicativos como Netflix, YouTube, algumas ações que elas poderiam ter, como jogar bola, lugares, por exemplo, a escola, enfim. A gente deu várias opções em cartinhas para que elas pudessem, então, brincar, né, de montar a própria jornada. E aí, como eu falei, tinha aquela questão do adulto, né, que é um adulto diferente, um adulto estranho ali que poderia interferir. Então, o que a gente entendeu que era muito importante era pensar esse jogo para ele ser literalmente, para ele acontecer literalmente só entre as crianças. Então, a gente planejou que isso, essa jornada seria montada em dupla. E aí as crianças iam interagindo, discutindo, e elas iam construir um dia na vida delas. No slide que eu estou apresentando agora, eu trago uma foto dessas cartas já colocadas no formato da jornada, né, da história de uma dessa dupla de criança que construiu para a gente. E o que é importante? Logo de primeira, nessa tentativa que a gente teve, já rolou um sucesso, assim, foi muito positivo. Então, a gente começou a perceber que a gente só precisava explicar, de fato, para as crianças como é que rolava essa brincadeira, como é que ela iria funcionar, e a gente se afastava. E, de imediato, as crianças já entravam num fluxo de troca muito intenso, já começavam a discutir como é que era o dia delas, e iam montando já essa jornada. Então, a gente ficou numa distância que dava para a gente acompanhar o contexto, fazer as nossas anotações, e a gente não interferia de jeito nenhum nessa dinâmica que elas iam tendo ali. Aproveitando o embalo da brincadeira, a gente resolveu corrogar um pouco mais essa brincadeira para a gente entender a percepção dela sobre alguns aplicativos que a gente também tinha como benchmark. Então, a gente pediu para essas crianças brincarem de classificar os aplicativos que a gente tinha como benchmark entre chato e legal. E aqui o objetivo era mesmo entender o sentimento que elas tinham, a sensação que elas tinham em relação ao design desses produtos, e aí bem nessa pegada de design emocional mesmo. Então, a imagem desse slide é uma foto de duas crianças fazendo essa brincadeira, classificando aqui aplicativos que a gente colocou na mesa para elas observarem, entre legal e chato. A gente conseguiu com essa dinâmica entender melhor a percepção das crianças, validar e invalidar algumas coisas e já coletar mais informações, como, por exemplo, cores, né? Cores muito vivas chamavam a atenção, cores monocromáticas, cores pastéis, ou números eram vistos muito como coisas de adulto, e automaticamente elas já classificavam isso como coisas de adulto. Bom, essa experiência com MindLab e as crianças ajuda a tangibilizar muito bem, assim, o quanto foi importante a gente se adaptar, a gente usar a criatividade, não desistir, se abrir mesmo para testar outras coisas, para a gente conseguir o insumo que a gente precisava de fato para a gente construir esse produto. E aí, só para fechar aqui, MindLab, o resultado desse trabalho ajudou a gente a construir, né, um universo de estudo num formato de multiplataforma que as crianças podiam usar fora da escola, e aí a gente envolveu muito crianças tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares, e aqui um resultado, enfim, mais objetivo é que, depois de pronto, né, depois de pronta, essa solução foi usada por mais de 130 escolas, a gente teve uma taxa muito legal de ativação de 67%, e a gente também teve 73% de avaliações positivas num contexto de mais de 2.500 respostas, aí, sobre como tinha sido usar esse, essa solução. Bom, eu quero trazer outros dois exemplos aqui, de como a gente usou adaptação e criatividade para abrir espaço para novas abordagens, e aqui eu vou mais direto ao ponto do que MindLab, eu vou falar sobre produtos que já estavam avançados, né, mais do que esse momento tão inicial como foi MindLab. E aí, o primeiro que eu vou falar é o projeto de Google, aqui a gente tinha um contexto bem desafiador, que a gente precisava apoiar a cliente a entender como melhorar a experiência de uso, né, de um produto que está no ar, e aí, olhando para o contexto atual, mas também já trazendo uma visão de futuro, um olhar de como isso poderia acontecer no futuro. Vou fazer um recorte direto para a gente falar como a gente foi usando adaptação e criatividade. Então, a gente precisava falar com muitos perfis super diversos, assim, para se aproximar o máximo possível da realidade das clientes de Google, e nessa etapa específica, a equipe precisava definir como é que ia mapear essa experiência das pessoas de maneira capital o máximo possível de informações num tempo curto, né, a gente, foi um projeto bem curtinho, de fato. Então, de cara, o caminho foi seguir, começar pelo método mais tradicional, mas aí, que parecia inicialmente atender à necessidade, mas, assim como o MindLab, não necessariamente seguia um roteiro super estruturado, ia permitir que a gente conseguisse a interação de qualidade que a gente precisava para buscar as informações para esse projeto. Então, aqui, quando o modelo tradicional já não funciona, não atende, a gente abre esse espaço para a criatividade. Então, a partir de um momento de cocriação, que ajudou a construir essa dinâmica, a gente foi direto ao ponto. Então, basicamente, foram dois momentos aqui. O primeiro momento planejado foi um envio de formulário para as entrevistadas já responderem perguntas muito objetivas. E um segundo momento de conversa, um momento em que a gente pudesse abrir para que as pessoas trouxessem a visão delas mesmas sobre a rotina delas. Então, com esse foco do momento de conversa para entender o contexto, a equipe utilizou uma plataforma de colaboração virtual, que é o Miro, é similar ao Miro, ou Mural, onde foi criada a simulação de um calendário para que ele guiasse a conversa e permitisse que as pessoas também tivessem ali, de alguma forma, conseguisse guiar a conversa. E esse calendário, por ter sido criado nessa plataforma colaborativa, ele também permitiu que o time começasse a fazer já anotações de maneira muito objetiva e já ligado aos pontos que a gente precisava captar durante as entrevistas. Então, aqui no slide, eu trago uma imagem ilustrativa que apresenta o calendário, que foi usado como guia, e a organização, duas organizações de anotações em formato de post-it, já estruturado pelo time para captar as informações que as entrevistadas iam trazendo. Bom, basicamente a dinâmica foi essa, a pessoa entrevistada literalmente contava como tinha sido o mês dela com base naquele calendário, contando alguns detalhes e isso já permitiu muito que a gente avançasse nas descobertas do projeto. A adaptação aqui dos métodos e o pensamento criativo foi extremamente importante para que a gente conseguisse pensar em adaptações possíveis para a gente captar a jornada de acordo com cada perfil que a gente entrevistava. O interessante também dessa solução é que, como a pessoa contava, ela ficava livre para trazer a história dela, ela trouxe muitas informações importantes, então foi possível captar muito sobre dores, desafios, alegrias, expectativas, além da gente conseguir fazer um exercício de visão de futuro. Porque, já que a gente estava no momento em que a entrevistada contava a rotina dela atual, criando esse calendário para a gente, ela era conduzida a também imaginar como ela iria fazer tudo aquilo num futuro de 10 a 20 anos para frente. Então, nesse momento, o foco era realmente captar a visão dela de futuro, de como ela resolveria essas questões num longo prazo. E aí, justamente, pelo aspecto da conversa ter sido criado muito nesse sentido de ela se adonando da própria história, ela se sentir confortável de trazer as questões, as pessoas já falavam do futuro de uma maneira muito natural, porque elas já viam usando a imaginação, né? Então, sem precisar tanto de um direcionamento do time ali muito específico, nada super estruturado. E aí, por fim, o que a gente tem aqui é isso, né? Foram vários métodos de inspiração, mas o foco era realmente no que era necessário para o projeto. E aqui no slide, mais uma vez, eu trago uma imagem ilustrativa de uma estrutura de anotação em formato de post-it, mas dessa vez já com essa organização muito clara, assim, da jornada atual e da jornada futura que ia sendo falada pelas entrevistadas. Um próximo exemplo que eu quero trazer de como a gente usou criatividade e adaptação é o projeto de Nubank. Então, esse aqui é um caso de um produto que ele ainda estava numa fase de desenvolvimento, enfim, algumas decisões muito importantes já tinham sido tomadas, como a proposta de valor e o conceito criativo, quando a Handmade chegou para apoiar então esse time. Então, o desafio aqui ele estava muito mais centrado no alinhamento de todas as pessoas que estavam envolvidas e aqui é importante dizer que eram várias pessoas de vários setores diferentes colaborando aí do lado de Nubank e as designers da Handmade elas tinham necessidade de primeiro, peraí, vamos entender o que foi essa proposta de valor que é esse conceito, vamos validar que está tudo ok com todo mundo para a gente poder seguir de maneira muito objetiva e assertiva nesse apoio que é a equipe Nubank. Então, o ponto de alinhamento era extremamente importante para a gente seguir sem um alto risco de divergência em momentos que a gente precisava de fato acelerar. Então, mais uma vez entra aqui em cena a criatividade, a solução que foi colocada para esse momento foi provocar o alinhamento por meio de um exercício de cocriação inspirado em roteiro de cinema e aqui a gente está falando de adaptação de processo que inclusive é de fora do nosso universo de design de produto. O grupo que participou, as pessoas envolvidas em Nubank, eles precisaram exercitar muito a construção primeiro das personagens, como se fosse de um filme mesmo, características, motivadores, dilemas, e aí esse momento foi importante justamente para estimular o olhar para as necessidades das pessoas, as pessoas que usariam o produto e não só olhar o lado de negócio, tinha tantas áreas envolvidas. o exercício também contou com alguns exemplos de filmes reais para inspirar as pessoas e para que também elas conseguissem entender como criar a conexão entre personagens e narrativas. Foi importante para depois a gente partir para o momento do exercício em que precisava se relacionar de fato as personagens ao produto. E aqui já falando dessa relação que precisava ser criada para a gente construir a experiência em si. Então, aqui foi legal porque à medida que essa discussão foi acontecendo, já foram sendo colocados nesse contexto à discussão. Então, a variedade de pontos de vista das áreas que estavam envolvidas. E aí a gente conseguia, enfim, fazer alinhamentos importantes. Também foi um estímulo muito grande ao pensamento criativo, à maneira coletiva da gente tomar decisões, além de ter permitido a validação da história de maneira geral que a gente precisava contar nessa experiência. Então, trazendo aqui para a mesa, além da visão de negócio, como eu falei também já, trabalhando a relação que a gente queria criar entre as clientes finais esse produto com o produto em si. O ponto aqui também é que esse momento de cocriação ajudou demais a balizar a construção do produto, tanto do ponto de vista da narrativa, ou seja, pensando já em texto e visual, quanto também possíveis recursos que poderiam ser implementados. Já a imaginação estava solta, muita discussão acontecendo, então foi possível a gente pensar nisso também. E aí, a partir desse momento, o time segue com o projeto, vai para o caminho de validação, aprendizados, e aí segue com o que foi validado. Nesse slide, eu trago uma imagem ilustrativa de uma estrutura que apresenta uma parte dessa narrativa, que foi desse exercício, no formato textual, já com a definição de algumas ações que precisavam acontecer, e representações visuais de como cada ação daquela poderia refletir no produto, ou seja, já tem inspiração aqui para recursos. O ponto adicional que eu quero trazer é que esse exercício, ele gerou muita integração entre a equipe de Nubank e Handmade, inclusive entre a própria equipe de Nubank, alinhar os pontos que ainda precisavam, e permitiu uma abertura que foi muito importante para o restante do projeto. A gente conseguiu seguir de uma maneira em que a comunicação ficou muito mais fluida. E aí, falando nessa importância da gente se abrir para a colaboração, eu queria passar para um tema que é bastante discutido na Handmade, provavelmente em todas as nossas empresas aqui, para eu fechar essa apresentação. Eu vou abordar um pouco sobre a metodologia relacionada à colaboração, e aqui trazendo muito a adaptação como um caminho para a gente integrar pessoas, integrar as pessoas do nosso time. Aqui é assim, é muito comum em momentos de projeto algumas figuras, e aí eu incluo a gente nessa, então, às vezes nós mesmas, assumimos uma postura muito de dona do método, protetora de métodos. E aí, voltando para um pouco que a gente estava falando no início aqui, a teoria como nos livros, ou como a gente já usou no nosso passado, ela de fato é muito tentadora, porque é o nosso caminho seguro, e está tudo bem. No final das contas, todas nós temos boas intenções quando a gente faz isso. Quando a gente sugere uma metodologia, a gente está justamente buscando um caminho mesmo, para ajudar todo mundo e para a gente chegar em uma linha de raciocínio que faça sentido para resolver aquele problema. Mas essa linha de raciocínio é nossa, porque no final é o que o nosso repertório nos apresenta como uma boa solução, não necessariamente ela vai ser a solução que vai resolver o problema. Então, acho importante a gente trazer o início da conversa aqui para a gente reforçar que método é processo, o método é o caminho, ele não é o fim. Não existe um método único que vai resolver todos os nossos problemas. No final, métodos são possibilidades. E geralmente, os nossos times são compostos por pessoas muito diferentes, com contextos muito diferentes, com repertórios muito diferentes. Então, eu estou falando muito quando a gente estrutura times que tem pessoa de produto, pessoa de design, pessoa de tecnologia, negócio, dados, às vezes a cliente. E aí, quando a gente adapta as nossas abordagens para abraçar essas diferentes formas de ver e analisar o problema, esses diferentes caminhos possíveis que elas trazem, a gente está abrindo um espaço real para a colaboração. Aí sim, a gente está abrindo um espaço que ele é genuíno para a gente aprender juntos. Porque essa diversidade criativa das discussões, ela permite uma construção estratégica de muita alta qualidade, porque a gente está falando de engolbar olhares diferentes. Por isso que cocriações são tão ricas, como eu mostrei em alguns exemplos aqui. Porque elas abrem espaço para a diversidade de pensamento. E aqui, principalmente, para a gente chegar onde o nosso repertório não alcança. Então, eu queria fechar aqui o nosso papo com um convite, mais uma vez. Assim como no início para a gente refletir o quanto a gente fica frustrado quando a gente não consegue aplicar uma metodologia, eu quero fechar com essa reflexão que é o quanto a gente está protegendo as nossas crenças, as nossas metodologias, os nossos métodos, as soluções que a gente já construiu. E muitas vezes a gente está se protegendo também dessas situações em que a gente precisa mudar e precisa se adaptar, ao invés da gente aproveitar essa riqueza que é a diversidade dos olhares. A riqueza que é a gente ter um time diverso que pode trazer, enfim, propostas de onde a gente também não conseguiu chegar. Muito obrigada a vocês todas que me acompanharam aqui nessa sala ao longo do dia. Espero ver vocês no ano que vem para mais uma conferência incrível como foi essa de hoje. Muito, muito obrigada e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto